A próxima obra do concerto de hoje é muito especial, foi encomendada para este momento e para a vinda destes dois grandes solistas, Oledvar Antonsen e Flávio Gabriel. É o concerto duplo para dois trompetes do compositor gaúcho Arthur Barbosa. Como já disse, foi composta especialmente para este concerto e ela traz sonoridades rítmicas brasileiras. Com vocês, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Oledvar Antonsen e Flávio Gabriel, com o concerto duplo para dois trompetes de Arthur Barbosa. Oledvar Antonsen e Flávio Gabriel 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.